E continua o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em Pontes e Lacerda. Mais um avanço no nosso plano de vacinação aqui no nosso município. Até o momento, mais de 26 mil pessoas receberam a primeira dose. Juntando com as pessoas que receberam a segunda dose, mais de 38 mil munícipes de Pontes e Lacerda foram imunizados. Em continuidade, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Neste sábado, dia 25 de setembro de 2021, ocorrerá mais um mutirão de vacinação contra a Covid aqui em Pontes e Lacerda, no ESF São Cristóvão, das 8 horas da manhã até as 17 horas. O público-alvo, pessoas acima de 18 anos. Portanto, a vacina é um direito nosso. E as secretarias, tanto do Estado quanto dos municípios, fazendo que esse direito seja efetivado na prática. A respeito desse assunto, nós conversamos com a secretária de Saúde, Luana Aparecida, que falou dos procedimentos de mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19. Hoje nós temos mais de 3 mil pessoas acima de 18 anos. Então, é uma população vacinável e que ainda não recebeu, ainda não foi imunizada contra o Covid-19. Então, neste sábado, amanhã, na ESF São Cristóvão, aqui ao lado da Secretaria de Saúde, próxima à rodoviária, das 8 da manhã às 17 horas, nós vamos estar com a equipe para imunizar quem ainda não recebeu a primeira dose. Nós estamos fazendo mutirão novamente no sábado, porque nós entendemos que às vezes tem muitas pessoas que trabalham de segunda a sexta-feira e sábado de manhã. Então, nós estamos procurando de todas as maneiras, todas as formas de estar oferecendo essa vacina. Infelizmente, aqueles que não aderirem à campanha, que não aderirem à vacina, vão ser pessoas que vão estar mais expostas ainda ao vírus, que, infelizmente, pode até perder as suas vidas devido ao Covid-19. Essas pessoas podem sofrer, secretária, algum bônus pela secretaria, caso não se vacinando? Infelizmente, infelizmente, hoje não tem legislação específica para isso, porque é uma pandemia, várias pessoas perderam muitos entes queridos, a gente está vendo como nós sofremos tanto nesse um ano, e ainda terem aqueles que não querem vacinar. É uma coisa até assim, incompreensível. Então, a gente pede, independente da marca da vacina, do laboratório produtor da vacina, se imunize. Que se hoje, Pontes e Lacerda, tem 12 pessoas monitoradas, pouquíssimas pessoas internadas em UTI, tem municípios que até já zeraram, com certeza é devido à vacina. Agora, relacionado a baixo de 18 anos, alguns municípios já estão vacinando, e Lacerda, já tem um prazo estipulado para essa iniciação? O que o Ministério da Saúde coloca na nota técnica? Que somente pode iniciar a imunização abaixo de 18 anos, quando completar a vacinação acima de 18. Então, por isso que a gente pede, tem mais de 3 mil pessoas que ainda não receberam a vacina contra o Covid-19, se imunize. Não perca essa oportunidade de estar sendo imunizado contra o Covid-19. Secretária, como que continua a forma de vacinação? Os procedimentos em relação à documentação, é da mesma forma? Da mesma forma, comparecer no local de vacinação, portando o cartão do SUS, identidade, CPF, e o cartão de vacina, aqueles que têm. Secretária, não é moradora aqui da cidade de Ponsa Sérgio, está hospedado no hotel. Pode tomar a vacina no final de semana? Sim, pode tomar a vacina. E aqueles que também receberam a primeira dose em outros municípios, lembrando que são municípios longe, tá? Não aqui da regional. Aqui da regional toma a segunda dose no seu município de origem. Aqueles que são de outros estados, estão aqui, receberam a primeira dose e tem que tomar a segunda, também pode estar procurando os locais de vacinação. Mas amanhã, no São Cristóvão, é apenas a primeira dose. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.